Fala galera, beleza? Então hoje vamos aí pro segundo vídeo dessa miniatura. Hoje eu vou estar desmontando ela aqui e a gente vai estar batendo um papo aí junto, beleza galera? Então, deixa aquele like aí pra fortalecer a gente. Você que é novo, tá chegando agora, caiu de paraquedas aqui no canal, se inscreva, beleza? Se inscreva e ative o sininho de notificações aí pra você não perder nenhum vídeo, galera. Vem muita coisa legal por aí, muita dica bacana, tá? Dá uma passada nas playlists aí do canal. Indica o canal pra algum amigo seu, que é fã de miniatura também. Vale a pena galera, tem muita coisa bacana aí, tá? Então vamos lá. Só lembrando galera, que o meu canal é pra galera que manja já, né? Nas miniaturas, que eu trago os vídeos do... Pra passar o meu conhecimento aí, pra agregar nas miniaturas de todo mundo aí, nas dicas, nas customizações. E também galera, é pra quem não sabe nada. Então, por exemplo, uma desmontagem de uma miniatura dessa é uma coisa bem básica, mas com certeza tem gente que tá assistindo aí e que não tem muito conhecimento, não sabe como é que funciona, não sabe como é que é e tal. Então, por exemplo, essa miniatura aqui, ó, o que 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 acontece? Ela tem seis parafusos Philips, ó, tá vendo aqui? E aí a gente vai tirar eles, tá? Como eu já falei em outros vídeos galera, é sempre importante você ter algum potinho, esse aqui eu tô usando a tampa de um spray que tá bem suja, que eu fiz alguns, alguns trabalhos já com gesso nele e tal. E pra que isso? Pra você ir botando as peças, você vai desmontando, vai jogando tudo aqui, pra você não perder nada, entendeu? Então, ó, uma chave Philips. Aqui a gente vai desmontar ela aqui, ó, vai começar por isso. Ó, bem simples, coisa bem básica, tá? E aí você vai pegando as pecinhas, todas que você for tirando, vai jogando no potinho pra você não perder nada. Eu não vou filmar gravando aqui, tirando esses parafusos, porque isso é bem básico, né? Vocês já entenderam, ó, tá vendo? Essa miniatura, a maioria das miniaturas galera, principalmente em escalas de 1.32 pra cima, tá? Elas são assim, com parafusos embaixo, tá? Você só tira pra sair o chassi. Deixa eu continuar aqui, já já eu volto. Então tá aí galera, já tirei os seis parafusos, ó, como vocês estão vendo aqui, tá? São parafusos bem pequenininhos, por isso que é bom você ir botando na latinha ali, pra você não perder nada. Porque depois, quando você for remontar a miniatura, você vai ficar faltando peça, você vai ficar incompleto. Ó, aqui já tá solto. Vendo aí? Ó, bem simples. Aqui é o chassi dela, né? A gente vai separar ele aqui, ó. Tá vendo? Essa miniatura, é a primeira vez que eu tô mexendo numa miniatura dessa, tá galera? Desse modelo específico, na verdade. Então, tudo que a gente for fazer aqui, será novidade pra mim também. Ó, aqui o motor ele é acoplado no chassi, como vocês estão vendo, ó. Mas ele sai, se precisar tirar. Mas eu não vou precisar, porque eu não vou mexer com essa parte específica aqui, né? Eu vou mexer na carroceria da miniatura. Então isso aqui a gente vai separar ali por enquanto. E aí vamos lá, vamos desvendando aqui, ó. Aqui é a parte da interna dela, ó. Os bancos, tem que tirar um pouco da poeira aqui e tal, ó. Aí que massa. Os banquinhos, pelo que eu tô vendo aqui, ele é só de encaixe, ó. Tá vendo? Tem uma travinha aqui, ó. Umas travinhas. Ele sai. Precisa fazer uma pintura, fazer alguma coisa. Mas eu provavelmente não vou mexer no interior. Ó. Isso aqui tá até bem bacana, vamos ver. Eu não vou mexer no interior dela. Vamos separar ali. É, que mais? Vamos lá. Aqui, ó. Essa miniatura, galera, ó. Como vocês vão ver aí, ela tá com a dobradiça quebrada. Tá vendo aí, ó? Tem um trinco grandão. Se eu forçar ela aqui pra fora, vai soltar. Quer ver? Ó. Eu já peguei ela sabendo disso, tá? Ó. Tá vendo? Ela tá quebrada. Vou ter que ver como que eu vou recuperar isso também. Tá vendo aí? E aqui, ó. Vamos tirar esse forro aqui. Ele provavelmente saia, com certeza. A maioria das miniaturas sai esse forro. Esse forrinho aqui, ó. Então, pra isso, o que eu vou utilizar? Um estilete. Só pra me deslocar ele aqui. Ó. Pronto. Já saiu. Bem fácil. Tá vendo aí? Ó. Coisa simples. Aqui já até... Pelo jeito, tem umas marcas de cola aqui, ó. Ó. Então, tá aí. Uma portinha. Uma porta já tá pronta pra receber o removedor, né? Pra poder tirar essa tinta azul. Tá? Isso vai ser um próximo vídeo. Hoje é só desmontagem. E aí, a gente vai conversando aí, batendo um papo. Então, tá aqui. Forrinho de porta. Esse vai lá pra nossa latinha, galera. Pra não perder, tá? Então, vamos ver aqui. A dobradiça dali, eu não vou... É, vou ter que tirar, mas eu não vou mexer com ela agora. Vamos tirar aqui a outra. A outra porta aqui, ó. Ó. Tá vendo? Que ela tem a dobradiça aqui. E vem um parafuso Philips aqui também, ó. Vamos tirar ele aqui. Vamos tirar a outra porta, ó. Tá aí. Tem a roelinha. Deixa desse jeito aqui. Vai guardando lá na latinha. Ó. É sempre bom, galera. Pra você que não tem muito conhecimento. Sei lá. Nunca mexeu com isso. Não conhece muito. Vai prestando atenção na forma que você tá desmontando. Tá? Pra depois você poder remontar tudo certinho. Isso também é importante. Ó. Aí aqui você vem com estilete. Muito cuidado com estilete. Estilete é bem perigoso. Essa é bem fácil de tirar. Tem umas miniaturas que esse forrinho de porta é bem complicado de tirar, cara. Entendeu? Teve casos aqui que eu tive que deixar de molho. Um pouquinho de água morna. Pra poder essa cola que eles colocam descolar um pouco. Pra facilitar. Aí eu vim com a chavinha de fenda. Essa daqui eu utilizo só pra desmontagem de miniatura. E aí eu tive que botar aqui, forçar e tal. Aí eu consegui tirar. Mas esse aqui não. Foi bem fácil. Vamos botar lá na latinha. Ó. Então tá aqui. As duas portas já estão desmontadas. Ó. Essa aqui infelizmente tá quebrada. Vou ter que ver como que eu vou fazer ainda. Tá vendo aí? Lembrando que essa miniatura, galera, é praticamente como se fosse uma sucata que eu peguei. Ela tá toda completa com as peças. Mas a pintura, como vocês viram no primeiro vídeo lá. Tá? Quem não viu, vai tá passando aqui no cartão. Primeiro vídeo. Dá uma passada lá que vale a pena. Tá? Então vamos lá. Continuar aqui. Aqui a gente vai tirar o painelzinho ali, galera. Como vocês estão vendo, tem dois parafusos em um Philips, ó. Então, não tem mistério nenhum. Só você vir aqui e desmontar. Muitas miniaturas também são desse jeito, tá? Esse painelzinho com dois parafusos assim. Ó. Então você vem aqui e pá. Não tem mistério nenhum. Só desmonta aqui. Ó. Já saiu completinho. Aí já saiu até o capô junto também, ó. Tá vendo? O capô, ele tem essa dobradiça aqui, que ele é só encaixado ali e preso. Preso aqui por baixo, ó. Então tá aí, ó. Os dois parafusos. O painelzinho já saiu inteiro, ó. Então bota lá na latinha pra não perder nada. E vamos lá, vamos continuar. Deixa eu ver aqui. Ó. Aqui, tá vendo? A carroceria dela, galera, é fixa pela cabine aqui, só por esse encaixe aqui, ó. E aquele parafuso que eu tirei do chassi. Então, você só força aqui que ele vai sair, ó. Pronto. Tá vendo aí? Coisa bem simples. Aqui é a parte da carroceria dela, ó. Vamos dar uma olhada aqui. Aqui tem um detalhe cromado, como vocês estão vendo, que faz um acabamentozinho lateral, ó. Vamos ver se dá pra tirar isso com a chavinha. É sempre bom você ter uma chavinha dessa pequena, de fenda, tá? Igual essa aqui. E uma dessa também pequena Philips. Eu tenho uma grande ali que eu uso, mas é bom você ter vários tamanhos. Pra você poder fazer esse tipo de trabalho aqui, ó. Você encaixa. Sempre, galera, com muita paciência, com muito cuidado, pra você não quebrar nada, tá? A desmontagem, ela é bem complicada por isso. Ó. Aqui tem um acabamentozinho lá, cromado, ó. Bem da hora. Tá? Vamos separar ele aqui também. É... Vamos ver aqui o que mais. Ah, tá. Essa parte preta, que dá o acabamento aqui na carroceria, ó. Ela é fixa por esses quatro pininhos pretos aqui, ó. Não sei se vocês estão conseguindo ver. E aí, o que a gente faz? Se a gente só vem com a chavinha e força ele pra baixo, ó. Ó. Que ele vai sair. Nesse caso aqui, o ideal seria uma chavinha Philips. Pequena. Mas eu não tenho. Vai ser aqui mesmo, ó. E aí, você puxa ele aqui, ó. Vem de leve, com cuidado, pra não ter perigo de quebrar. Pronto. Tá vendo aí? Isso aqui é a parte plástica, ó. Que dá um efeito de madeira. Que teria que pintar, né? Pra ficar madeira mesmo. Vamos ver. Eu ainda não decidi qual cor que eu vou pintar essa miniatura. Tá? Deixa aí nos comentários aí sua ideia de cor e tal. Vamos ver. Ó. Vamos continuar. Olha só como é que ela tá cheia de porosidade, cara. Tá vendo? Olha só. Essa miniatura tá bem detonada, assim, a pintura dela. Aqui temos as lanterninhas, ó. Tá? As lanterninhas, galera, elas são fixas por essa parte aqui. Ah, tem um outro acabamentozinho aqui, ó. Esse acabamento aqui do para-choque. Ó. Tá vendo aí? Aqui é simples. É só vir aqui nessa fresta aqui e dar uma forçadinha de leve com a chave que ela vai sair, ó. Bem simples. Ó. Pronto. Já saiu. Mais uma pecinha. Igual eu falei. Sempre vai vendo o que você tá fazendo. A forma que você tá desmontando. Pra você poder remontar depois. Aqui, ó. Ela é só encaixada. Ó. Mais uma pecinha solta. Olha só as porosidades. Nossa. Dá pra ver de longe, cara. Mas vamos ver o que a gente faz nessa mini, galera. É uma miniatura bem bacana. Essas lanterninhas aqui não tem nenhum lugar aqui por trás, ó. Tá vendo? Então eu acho que ela é só encaixada pela frente mesmo. Deixa eu tentar tirar aqui com estilete. Vamos ver se sai. Tem que sair, né? Bom. Eu não vou forçar aqui agora, porque senão vai quebrar. Depois eu desmonto em off. E aí eu falo pra vocês. Então essa aqui é a parte da carroceria. Já tá aí praticamente finalizada. Tá? Aqui é só remover agora a tinta e... Continuar. Então é isso. Vamos ver aqui os detalhes agora da cabine, ó. Cabine geralmente é bem mais complexa, né? Ó. Vamos começar aqui por esse para-choque da frente. Tá vendo? Tem dois encaixezinhos pretos ali, ó. Ó. Então é só você forçar aqui que ele vai sair. Aí você vem com a chave, ó. Pera aí. Deixa eu pegar essa daqui. Forçar ele aqui, ó. Aqui ele sai. Vai sair. Aqui é tudo ao vivo, galera. Aqui no canal a gente não tem... Ó. Aqui já tá... Acho que até colaram, parece. Ó. Essa parte você tem que fazer com bastante cuidado. Ó. Pronto. É. Aqui eu acho que usaram um pouquinho de cola mesmo. Tá vendo aí? Ó. Aqui foi usado um pouquinho de cola super bonder, galera. Ainda bem que eu consegui tirar ele inteiro. Geralmente quando utiliza cola assim, pra você tirar é bem foda. Mas aqui já tá a filezinha, ó. Saiu o para-choquezinho aí de plástico, né? É de plásticozinho bem duro. Aqui já não pode usar o removedor pastoso, né? Que aqui é de plástico. Então aqui vai ter que ser uma lixinha bem fina. E vamos ver. Vou deixar ali. Ó. Aqui tem que dar um trabalho de lixa. Agora essa gradezinha... Ah. Já soltou. Ó. A gradezinha frontal também é de plástico. Isso aqui já vai dar mais trabalho. Você tem que dar uma lixinha bem fina. Ó. Tá vendo aí? A câmera tá balançando um pouco, galera. Que ela tá num suporte aqui. Eu tô fazendo ao vivo. Vai esbarrando nela um pouco. Vai balançando. Ó. Os faróizinhos, ó. Ele é fixo por esse pino aqui, ó. Tá transparente. Tá vendo aqui no canto? Então você só vem com a chave. Força. Ó. Pra fora que ele vai sair. Pronto. Bem simples. Ó lá. Os faróis, né? Das miniaturas geralmente são compostos da seguinte forma. Tá vendo? Tem uma pecinha cromada. E uma pecinha em acrílico. Que é a lente, ó. Aí uma é encaixada na outra. Tá vendo aí? Ó. Então esse aqui eu não vou tirar não. Vou deixar assim pra não perder. Tá vendo? Bem filézinho esse farol. Tá zeradinho o cromado dele. Tá bem bacana. Então dá pra deixar assim. Vamos botar na latinha ali. Pra não perder. Vou tirar aqui o outro. Pronto. Ó aí, ó. O outro farolzinho também já saiu. Vamos lá. Vamos continuar desmontando a nossa miniatura aqui. Ó. Esse emblemazinho lateral, galera. Eu acho ele bem bacaninha. Dá um detalhe bem legal na cabine, ó. E ele também é da mesma forma. Tem dois... Ó. Tem dois pininhos que seguram ele aqui. Tá vendo? Dois pininhos pretos. Então você só vem aqui por dentro e força. Ó. Que ele vai sair. Aqui já tá mais... Ó. Aí você vem aqui. Uma chavinha, ó. Bem de leve. Que é bem sensível isso aqui, cara. Que já tá solto. Tá vendo? Ó. É bem sensível mesmo isso aqui. Então tem que ter cuidado na hora da desmontagem. Aqueles frisos encromados que muita miniatura tem. Nossa, aquilo lá pra tirar é um saco. Vamos tirar do outro lado aqui. Mesmo esquema. Olha aí. Aqui já tá solto, ó. Tá vendo aí? Vai guardando tudo na latinha. Pra você não perder nenhum detalhe. Tá. Então aqui a gente já desmontou praticamente tudo. Só faltam ali os vidros. Ó. Esses vidros, galera. Geralmente, a maioria das miniaturas, eles são com rebites, ó. Tá vendo? Esses rebites, o que que eu geralmente utilizo pra remover eles? Só que eu tô sem aqui agora. É... Aquelas antenas, galera, de rádio. Umas anteninhas de rádio. Tá. Que você puxa, né? E tal. Aquela parte cromada dela é um caninho. Um caninho cilíndrico. Aquilo lá é o ideal pra esse tipo de serviço aqui. Ou então, galera. É... Deixa eu pegar aqui e já mostro. Ou então, isso aqui, galera, ó. Esse ferrinho do pincel aqui, ó. Tá vendo? Só que esse pincel, ele tá zerado. Então, eu não vou quebrar ele pra poder fazer isso. Mas, você que tem um pincel velho aí, você pode utilizar essa técnica que eu tô falando. Que é... É essa técnica que eu vou fazer, tá? Eu tenho um outro pincel ali. E vou fazer isso. Eu vou desmontar aqui ele, ó. E vou utilizar esse caninho aqui. Tá vendo? E aí, você tem que achar um compatível com o seu parafuso ali, ó. Tá vendo? Lá da miniatura ali, ó. E aí, o que que acontece? Você vem, destaca ele aqui, né? Aí, você esquenta essa parte. E aí, só encosta ali, ó. Tá vendo? Só encosta ela ali, certinho, né? Que ela vai tirar o vidro certinho aqui, ó. Ao redor do parafuso aqui, certinho. Entendeu? Acho que deu pra vocês entenderem, né? Eu não vou fazer aqui ao vivo, porque não dá, galera. Que eu tô sem aqui. Vou ter que ver como é que eu vou fazer. Mas, essa vai ser o jeito que eu vou utilizar. Porque aí, você não danifica o seu vidrinho da miniatura. E tira ele filézinho. Beleza? Então, tá aí. A nossa miniatura já tá desmontada, ó. Ó. Aqui a cabine. Ó. Aqui a carroceria dela. Tá? Aqui a tampa do capô. Ah, é. A tampa do capô tem um emblemozinho aqui. Que é o mesmo esquema, ó. Tá vendo? Tem duas partezinhas aqui. Só você forçar, ó. Deixa eu tirar logo ela aqui. Ó. Vem por trás e força. Pronto. Saiu. Tá aí, ó. Você vai, guarda na latinha. Ó. Capô já tá. As portinhas já estão soltas. Tá? Uma latinha cheia de peça, ó. É bom por isso. Você não vai perder nada. E aí, depois, só remontar. Então, tá aí, galera. Esse foi o vídeo. O segundo vídeo dessa miniatura, tá? Espero que vocês estejam gostando aí das dicas. Você que é novo no canal, chegou agora. Se inscreva. Beleza? Deixa aquele like pra fortalecer a gente. Compartilha o vídeo aí, galera. Para os seus amigos aí, galera que gosta de miniatura. Que gosta de transformar, de customizar aí suas miniaturas. Tá? Tem muita dica bacana aqui no canal. O canal tá crescendo. Tá legal. Tá? E é isso. Deixa aí nos comentários qual a cor que eu devo pintar essa miniatura, galera. Já deram a ideia aí de preto fosco. De deixar ela no metal. Então, deixa nos comentários aí. Beleza? Um abraço a todos. E até o próximo vídeo.